E o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e a FMS oferece cinco tipos de auxílios estudantis para os campos aqui de Três Lagoas e as inscrições, gente, para conseguir esses benefícios vão até o dia 30 de março. A Beatriz Benedetti tem as informações. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul segue com as inscrições abertas para o edital número 19-2023, que ele é voltado ao cadastro de reserva do Programa de Assistência Estudantil até o dia 30 de março. Podem participar, então, os alunos de ensino técnico integrado, técnico subsequente e também de graduação dos campos de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, de Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e também, claro, aqui de Três Lagoas. As modalidades dos auxílios que estão previstas são, em primeiro, tem o auxílio permanência, que é voltado para o custeio de necessidades acadêmicas e pessoais que favoreça o estudante a permanecer na instituição durante todo o curso que ele estiver fazendo. O auxílio transporte também, que é para custear o deslocamento, é um transporte urbano ou rural, o deslocamento, então, do estudante da casa dele até a instituição. Nós temos também o auxílio moradia estudantil, que destina-se aos estudantes que comprovem serem de famílias residentes ou domiciliadas em municípios foras do campus. Então, neste tipo de auxílio, o objetivo é custear principalmente os gastos com o aluguel do estudante. Nós temos também o auxílio indígena, que ele é voltado aos estudantes beneficiários indígenas e quilombolas, em razão da organização social e condição geográfica de suas respectivas comunidades. E, por fim, nós temos também o auxílio alimentação, que ele é um repasse financeiro ao estudante beneficiário, a fim de custear suas despesas com alimentação durante todo o período que ele estiver realizando o curso. Os benefícios terão vigência de abril até dezembro, totalizando nove parcelas. E o valor dessas parcelas podem ser de R$ 80 até R$ 300. O edital, com todas as regras desse processo seletivo, está disponível na central de seleção. E para fazer as inscrições, devem acessar a página do candidato. E o estudante precisa preencher o formulário de inscrição e também fazer uma atualização do cadastro com o questionário socioeconômico. E no dia 31 será divulgada a relação, então, dos estudantes que fizeram essa inscrição. Eu volto ao estúdio.